E aí galera, aqui é o Thiagão do canal Demolidor Nerd, estamos aí de volta para conferir o primeiro gameplay do ano inédito no canal, The Last of Us, a gente está aí de primeira mão com esse jogo maravilhoso pessoal, o pessoal pediu muito esse jogo no ano passado, em 2017, a gente vai atender os pedidos aí, vamos fazer gameplay desse jogo, vamos começar agora, e cara, esse jogo é bem bacana, se você não conhece esse jogo, eu vou passar uma pincelada rapidinho, ele é um jogo de sobrevivência após apocalíptico, né, que você tem que estar na pele de um personagem chamado Joel, e você tem que proteger uma menina aí que tem alguma coisa especial que a gente não sabe no jogo, mas contra os zumbis, assim, após apocalíptico, e a gente tem diversos tipos de armas que a gente pode utilizar, né, armas de fogo, armas de diversos tipos de coisa, seria uma mistura de Resident Evil, né, não tão, tão, assim, assustador, com, deixa eu ver, não sei, tem jogos aí, deixa eu pensar no jogo, um jogo, um jogo que seja zumbi, assim, né, tipo Walking Dead, vamos lá, Walking Dead, né, então você é misturo de Resident Evil com um pouco de Walking Dead, é um jogo bastante legal, bastante dinâmico, enorme, tá, então a gente vai fazer, vamos fazer gameplay dele, pelo menos, é, quase todos os dias, né, não vai ser todos os dias, porque tem um leque de opções quase infinitas de jogos, pra publicar, enfim, mas pessoal, vamos lá, vamos conferir, de antemão, esse jogaço, The Last of Us, tô muito ansioso pra conhecer, muito pra jogar, experimentar, o pessoal pediu muito, 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 eu também tava querendo jogar, e chegou a hora de a gente experimentar, ó, maravilhosamente, esse jogaço aqui, tá, então vamos lá, vamos, partiu então, vamos lá, é, se já puder já deixar o seu like, então aí, inscrever no nosso canal, e ativar aqui, se ninguém faz assim, ativar aí pra não perder as notificações do canal, nem o vídeo do canal, valeu pessoal, muito obrigado mesmo, partiu, foi, sem mais, sem menos, eu não conheço nada da história, tô junto com vocês agora, vamos aí, também, tem uma experiência fodástica, eu espero que, essa experiência, porque assim, eu, eu gosto de muitos jogos assim, de, é, de sobrevivência, as coisas, então eu acho que eu vou gostar bastante do jogo, tá, vamos lá, vamos começar, novo jogo, Ahn, tá, nível de dificuldade, não, sobrevivente, punitivo, mano, ah, gente, eu vou botar no meio, acho que difícil, não sei se eu vou conseguir, eu não sei o nível do jogo, então, assim, tá, então, fácil, normal, tá, vamos botar no normal, porque eu não conheço o jogo, conforme for, a gente, a gente, a gente, coloca outro nível, mais, mais pra cima, né, Nossa, mano, jogaço, hein, e também é desenvolvida pra Nel e Dog, tá, uma das maiores produtoras de games do mundo, Tome, 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 me escuta, ele é o empreiteiro, ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego, eu entendi, vamos falar sobre isso amanhã, tá, fala-me sobre isso amanhã, Essa é a menina, e esse cara é o Joel, Caraca Ela parece a filha do Nerd Drag, parece muito O que é isso? Seu aniversário Você tá sempre reclamando do relógio quebrado, então, eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu acho que tá parado, não é? Que? Não, não, não Tá sem a pilha, tá sem a pilha, será? Onde arrumou grana pra isso? Drogas, eu vendo drogas pesadas Que bom, pode ajudar na hipoteca, então É, vai sonhando Ela dormiu Por enquanto não tô vendo nada de apocalíptico, assim Mas vamos aguardar aí o desenrolar da história Cara, cenário bem detalhado, eu fiz, é um jogo antigo, pessoal Mas eu tenho a primeira vez a oportunidade de jogar, o pessoal pediu muito esse jogo E eu vou fazer um gameplay aí, então, pra vocês, que eu também quero conhecer um pouco da história Olha o cenário, bacana, bem detalhado, hein, gostei Os gráficos não são 100%, mas Não são aqueles gráficos, mas Na época foi fodástico Oi Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho Ei, mano Tio Tommy, olá Tá, tio Tommy desapareceu Sinal de apocalíptico Tá, agora eu Beleza Eu tô no comando O que foi isso? Beleza, vamos interagir aqui Sem sinal O telefone ficou Será que aquele no fundo ali é o tio Tommy? Caraca Beleza Vamos andar um pouco pelo quarto Pra ver que a gente pode mais interagir Tá Ah, beleza Ah, droga Esqueci de dar isso Esse também é um jogo parecido com Com Né Com Uncharted Né Ele tem bem a atmosfera de ficar pesquisando o ambiente É bem bacana isso Eu gosto muito do jogo assim Tá Tá Beleza Pelo visto A gente tá na pele dela Bacana É até meio dog Porque acordou, né Bacana Dá pra gente olhar a janela Tô aqui apertando os botões Pessoal Pra ver O que acontece Bacana Tem um monte de foto ali Dá pra subir na cama Tá Eu sei que a porta ali Já tá com o sinalzinho pra abrir Não Beleza Pessoal Como é um jogo Apocalíptico Vamos ficar atentos aí Assombração Fantasma Fantasma não Mas É Zumbi, né Então é bem comum A gente levar um sustinho aí Eu dar um berro aí Vou pedir desculpa Pra você Se isso acontecer Se tomar um susto E eu falar algum palavrão Tá 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 falando que aqui 30% Já estão infectados Por alguma coisa aí É Enfile Contam Tá Eu gosto de contaminar Mas a copse é tipo de De Contaminação Tipo de contaminação, né Tá Beleza Beleza Não tem nada aqui Papai Papai Mano, anda muito devagar Beleza Você tá aqui? Parece ter algo conectado A pandemia nacional Onde é que você tá? Recebemos relatos De que as vítimas afligidas Com a infecção Mostram sinais de agressão E Todo mundo tem que sair daqui agora Tem um vazamento de cais Tem uma confusão Acontecendo aqui Nossa, sai casa aqui Caralho O que foi isso? O negócio tá ficando Tenso, hein Deixa eu ver se tá aí É uma coisa Deixa eu ver se tem que Pôr pra cima da janela Não Vambora Acho que a gente tem que descer Pessoal Pai Pai Estou no barulho de Cachorro latino Acidente É, lá Alarme O que tá acontecendo? Caralho Tá bom Tá Aqui não tem nada Aqui Caralho São 2 da manhã Onde é que você tá? Me liga Tô indo A gente pode Beleza A gente não pode utilizar o celular Agora eu tive home Last night Go eating Ah fui Tá Ele foi pra volta de manhã Onde ele tá? Ele saiu e vai voltar de manhã Gente Eu vou ser sincero Tô ficando com medo Olha ele Aí tá você Sarah Você tá bem? Tá Alguém entrou aqui? Não Quem entraria aqui? Fique longe das portas Fique aí atrás Pai Você tá me assustando O que tá acontecendo? Sam's Cooper Tem alguma coisa errada com eles Acho que estão doentes Caraca É tipo zumbi Pessoal Caraca É tipo zumbi Caralho Que jogo fodástico É um apocalipse zumbi Pessoal Caralho Que louco Apocalipse zumbi Mano Muito foda esse jogo Gostei demais Tô bem Dá pra ouvir o rádio? É Claro Obrigada Bom Eu não ficaria feliz Eu vi rádio Sem celular Sem rádio Mas estamos indo abrir Tá bom O computador nunca lava a boca Fizeram um bom dia Ele disse Que coisa é Estão jogando as estradas Não dá pra chegar Nos webscal Então temos que sair daqui Pega 71 Disseram quantos morreram? Acho que muitos Encontrei uma família toda Desfigurada Eles não tem vista Nossa que bacana O controle tá vibrando Quando eu tô na terra Mano Que louco Sensação do controle vibrando É muito animal A casa pegando fogo Fazenda do Luz Caralho Caralho Eles tem filhos Nós também Nós temos espaço Não, não, não Dirige, Tommy Eu não pararia não, mano Eu não ajudaria não, pessoal Só se fosse conhecido Porque é uma situação Porque é uma situação apocalíptica Quando você tem que pensar em você Você não tem que pensar no colega Porque você não sabe Só se ele estiver bem Porque como você não sabe Tipo, olha lá Não sabe o nível de Caralho, mano É muito tempo Caralho 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 Ali! 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 Sai! Cuidado! Caralho! Agora eu estou bem Beleza! Vamos lá! Caralho! Caralho! Mãe! Estou aqui! Estou aqui! Me dá a mão! Minha perna está doendo! Muito! Nós temos que correr! Segura firme! Vamos lá! Vai, vai! Dá para correr? Vamos lá! Mano, para onde eu vou? Vamos lá! 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 Dá para a mão! Muita moro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! a rodovia. Estamos quase lá. Não, olha pra trás, vai mano. Rodovia, é isso aqui mesmo? Pai? Ah, morri. Ah, que pariu. Vamos quase lá. Vai, mano. Caralho, mano. Por que que eu parei pra olhar? Chegou de uma égua. Morri no final, mano. Que isso? Salve pelo gongo. O que foi que atirou? Tá tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Caralho, ele já morreu, mano. Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Merda... 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 Caralho, que merda. Por favor, não. Sabia que ele ia aparecer, eu achei... Acertou ela. Oh, merda. Ah, mano. Raiva! Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Caralho, ela tava bem na frente do tio de fogo. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Agora tem que buscar remédio pra ela. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Zara. Morreu? Zara. Querida. Querida. Ah, não, mano. Caralho. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não. Ela morreu, gente. Não, para. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Faça isso. Meu Deus. Por favor. Cara, que jogo foda, mano. Ela morreu ou não? Caraca. Muito foda, mano. Muito foda. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência. Restringiu as viagens. A gente tem os seguros de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com la Sina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Elodiram demonstrações após a execução de mais seis suportos, Vagalumes. Oceano ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos Vagalumes. Caralho, mano. A solução acho que é os Vagalumes, hein? Só que tem tipo. Será que a menina morreu mesmo, gente? 20 anos após. Tô indo. Como foi a sua manhã? É, acho que ela morreu, gente. Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Parado. Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Se a gente tá escondido. Se a gente tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Vamos embora. Posso ir agora. Vamos saquear. A gente tá ainda no apocalipse, então... Meu, sobrevivência. Eu tava falando no início do vídeo, não consegui. Foi em Torre Rompida pelas ações de apocalipse, né? Fico numa situação dessa, realmente, pessoal. Eu até fui na Disney, teve um evento desse daí. De sobrevivência. Eu recebi várias dicas de... Se isso acontecesse realmente, né? Você tem que pensar, primeiramente, a... Você tem que pensar, antes de mais nada, rapidinho, pessoal. Tem que pensar em você, tá? Então, no momento de apocalipse, você tem que pensar nos parentes mais próximos. Sua esposa, seu marido. Enfim, suas filhas, se tiver filhos. Seus filhos. Cachorros, enfim, tá? Os amigos, já é mais fácil que a gente tiver, né? Ajudar. E depois, aí acontece o seguinte. Na situação de apocalipse, né? O que que acontece? Digamos que você conseguiu um carro e tá com a sua família lá. É que é a situação de parar ou não parar. Meu, não para. Por quê? Você não sabe o estado da pessoa que tá lá fora. Ah, tudo bem. Tem que ajudar. Mas você vai correr risco. Porque você não sabe quem é a pessoa. Você tem que ajudar sim. Se você ver que a pessoa tá na rua lá, tá parada, parou. Aí a pessoa tá bem e tal. Beleza. Você recolhe ela. Mas no momento apocalíptico, é muito arriscado você colher uma pessoa desconhecida, tá? Então, claro, se você puder colher, sim. Mas é complicado. É complicado e extremamente perigoso. Porque você não sabe se a pessoa tá infectada. Você não sabe se a pessoa tem antecedentes criminais, tá com mais intenções. Vai querer roubar suprimento seu. Entendeu? Arma, suprimentos, enfim, né? Então, qual o ideal? Você tá se isolar, tá? Ficar em algum lugar isolado, bem guardado. Claro, se você tá lá e você achou, você tá na rua, por exemplo. E tem um cara que tá caído lá quase pra morrer. Ajuda, tá? Mas tome muito cuidado com quem você vai colher. Porque você não conhece. No momento apocalíptico, todo mundo fica doido da cabeça. Então, não quer saquear, quer sobreviver. Então, assim, a ânsia de você querer roubar do outro suprimentos aumenta 20 vezes mais do que no modo normal, na sua vida normal, se não tem nada de crise, né? Casa-se de caso extremo, né? Desastre, né? Então, é perigoso você fazer isso. Por isso que eu falo assim, se eu fosse um momento apocalíptico, eu ia buscar... Proteger a minha família, claro. E se eu puder ajudar os outros, eu vou ajudar. Mas o foco é proteger a minha família. Porque a minha família é o berço da minha sobrevivência. Então, eu preciso da minha família. Depois, ah, tá, vamos ajudar o vizinho que tá... Sabe? Você tem que observar se o cara tem algum problema. Entendeu? O comportamento com ele. Porque às vezes você tava... Aqueles três ali. Beleza, aqueles três pessoas estavam na beira do estado. A gente poderia ter ajudado? Poderia. Mas o que acontece? Você não sabe. Então, você teria que... Ali é um arriscar. Eu, no caso assim, até pararia o carro. Mas eu ia ficar com a arma, provavelmente, já engatilhada, apontando pra trás. Porque eu não conheço a pessoa. Eu estou ajudando, mas estou desconfiado. Estou protegendo a minha família. Mas também não estou esquecendo de ajudar os outros. Entendeu? Mas sim, é arriscado. Porque se o cara estiver infectado, ó. Ferrou. Tá? Então, vamos lá. Essa é a minha dica. Então, sempre nesse jogo, eu vou tentar trazer dessa forma. Eu vou tentar proteger, né, quem está próxima, né. E, claro, também se eu puder ajudar os outros. Mas eu vou observar antes, se eu não estou correndo risco. Vamos lá. Solta. Vamos ver como é que você corre. Tá, não tem nada. Dá pra subir aqui? Mano, que louco. Muito bom, hein. Que jogaço, hein. Foi um fodástico. Eu não gostei desse jogo. Eu estou apaixonado. Foi no mesmo lugar que a gente saiu, mano. Tá. Beleza. Não, acho que a gente não está no mesmo lugar que a gente saiu. Beleza. O que acontece se eu chegar aqui? Beleza. Vamos lá. Deve ser pra cá. Gente, eu não conheço nada desse jogo. Estou tendo a primeira experiência agora. E agora? Vai ser pra cá, né. Beleza. O que vão fazer aqui? Tirei uma falda. Certo. Podem passar. Valeu. Eita porra! Caralho. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Valeu. Cuide seus ferimentos usando o kit médico. Usar o kit médico leva tempo. Faça isso em um lugar seguro. Equipe o kit médico com o botão de direção pra cima e segure R2 para começar a usar. Ok. Tá. Tá. Eu estou mal? Tá. Então vamos lá. Tá. Beleza. Beleza. Eles vão fechar todos os postos. Vamos ter que dar volta por fora. Fora do muro? Eu vou ter que esquecer o Robert. Que graça. Muito louco esse jogo. Gostei muito. O cara tá dormindo aí no meio da confusão, mano. É. A gente se vê aí. Caralho, mano. Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagabundos. É aqui. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. Caralho, que sacanagem. É uma passagem bem escondida. Passagem secreta, mano. Caralho, não tem nada. Nem uma lâmpada, nem uma luz. Beleza. Beleza, pra assaltar o X, né? Pegar equipamento. As mochilas estão aqui desde a última hora. Beleza, isso vai ser útil. Fado. Máscara de graz, mochila. E a lanterna. Beleza. Pressione R2 quando não estiver minando pra recarregar. Isso aí, Texas. Dá um empurrão. Vai. Tá pronto? Caralho, mano. Dá um ajuda aqui, ó. Vamos. Beleza. Tem alguma coisa aqui. Vamos. Será até bom a gente Vesculhar aqui, hein? Como é um lugar de sua vivência, Sempre deve ter alguma coisa. Beleza, não tem nada. Vamos lá. Esse jogo é muito grande, pessoal. Então, paciência. Vamos conhecer todo o cenário possível. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Escada? Opa, tem alguma coisa aqui. Procura ali naquela área. Ah, aqui. Achei. O tal da escada. Achei. Ótimo. Traz pra cá. Doutorial desbloqueado. Pressione para ver. Tá. Vou tentar ver se eu não preciso do doutorial. Vamos lá. Pra posicionar a escada. Beleza. Beleza. Ui. Tá. Fala subir. Tá. Tranquilo. Eu não preciso nem de doutorial. Por aqui. Ó, mesa de sinuca. Ó, é bacana aqui, hein? Vamos rodar o cenário. Vamos lá. Beleza. Pelo visto, não tem nada aqui. Opa, opa. Não tem nada. Tem coisa aqui, ó. Beleza. Pingente de vagalume. Cama. Travesseiro. Como é um cenário apocalíptico, pessoal, a gente tem que sim rodar o cenário em busca de itens, né? Descemos por aqui. Viu que a gente achou um pingente de vagalume. Pelo bem dele, é melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria, vai ser fácil descarregar. Falando em mercadoria, pra quando é o próximo descarregar? Espera. Esporos. Tá? Então, Saindo de alguma coisa. Fica atento. Vai ser daqui, mano Como sempre, pessoal Se for realmente Uma coisa apocalíptica O tiro tem que ser na cabeça, hein Mano, tá ficando pouco tempo Opa, opa Acho que dá pra passar por aqui Tudo bem? É, o teto tá caindo Cuidado, hein É um pouco tenso É aquilo, você não sabe se o cara tá infectado ou não Não, não deixem eu me transformar Por favor O que quer fazer? Deve não arriscar Vamos lá É aquilo, pessoal É o livre-arbítrio Vamos ver se pra onde Beleza Vamos ver Vamos ver Ah, mano Segure R1 para concentrar a audição de Joel Beleza Beleza Previsação, munição acabou Caralho, o jogo é muito foda, mano Boa Beleza, agora preciso catar a munição Caralho, mano, que foda esse jogo Sem munição, mano Acho que a munição não vai ser muito útil para... Essas paradas Opa, tem uma coisa aqui Beleza Olha, eu peguei, cadê? Eu não peguei Tá, eu devo ter... Eu não entendi, eu peguei, mas não está aparecendo Opa Opa Olha, munição Beleza Beleza O que é isso aqui? Ventilador Isso aqui é uma casa? Isso aqui é uma casa, sei lá Tá A gente veio de lá, né? Tem munição Então Cara, três balas, mano Beleza Só tem três balas Opa, tem alguma coisa aqui também Beleza Beleza Achei que tivesse, mas não tem nada não Opa, tem sim Deve ter alguma coisa aqui Não Caralho, mano Não tem nada aqui Tá, pra cá Beleza Outra coisa A gente não sabe se essa água é contaminada Aparentemente não é Beleza, não tem nada Vamos fazer gangorra pra subir Beleza Beleza Caralho Isso aqui tá parecendo uma mistura de Resident Evil Uncharted E... Droga A prancha caiu Tá, o que eu tenho que fazer? Pode fazer Né, vamos lá Vou pegar Aqui, passa ela pra mim É meio pesada Acho que eu aguento Beleza O que ela vai fazer? Ok Eu vou esperar o cenário aqui Tem alguma coisa pra utilizar Caiu E agora Como é que eu subo? Vem pra cá Vamos Cara, como é que eu vou fazer isso? Estamos perto Pra cá, será? Aqui não tem nada Não cheguei a olhar aqui, pessoal Beleza, não tem nada aqui Beleza Tá, a gente tem que descer Uh Caralho, muito bom Esse jogo, mano Muito bom mesmo Sensacional, gente Caralho Beleza Beleza Ah, tá Isso eu tava tentando descobrir Como é que ia sair da lanterna Pessoal, pra acender a lanterna É o Direcional aqui da direita Tá, ó Tá, você pressiona ele Direcional R3 E aí ele acende Bem bacana Pra momentos escuros Você tentar achar alguma coisa Isso Isso o jogo não Claro que vai precisar Isso o jogo não falou, né? Acho que ele chegou Onde deveria chegar, irmã Ei, homenzinho Olha se o perigo passou Sem soldados Nenhum dos homens do Robert Sabe que ele tá nos esperando Vai deixar mais interessante Beleza Aqui não tem nada Tô pronto Vamos 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 Agora não, Terry Não, não, não Agora Não, tá me ouvindo? Então, pessoal Chegamos a conclusão Primeiro gameplay A primeira hora De The Last Vest Jogaço Jogaço Maravilhoso Jogo muito bom Beijo Muito bom A primeira hora A gente vai fazer Cada gameplay Vai ser de uma hora Pessoal Porque como esse jogo É bem longo A gente vai fazer Uma hora De vídeo Então vai ser uma hora Por gameplay De The Last Vest Então é isso aí Que agradecemos Muitos que está seguindo A gente está seguindo a gente Comprometida Jogar esse lançamento No ano Primeiro lançamento Do ano Primeiro gameplay Do ano Foi esse daí No gameplay novo No caso Então é isso aí Pessoal Muito obrigamento A gente está assistindo o canal Amanhã Tem mais A segunda hora Vou botar assim Que cada hora Cada gameplay Vai ser um capítulo Então hoje é o primeiro capítulo Amanhã Já é o segundo capítulo E assim vai Terceiro, quarto, quinto, sexto Até vigésimo Enfim Então pessoal Muito obrigado Muito obrigado A gente está assistindo o canal Está compartilhando Se possível Já por favor Passe adiante o vídeo Para compartilhar Seus amigos Seus colegas Namorada Ficante Amante Esposa Enfim Muito obrigado E amanhã Estamos para o segundo capítulo De The Last Vest Beleza pessoal Muito obrigado Fiquem todos Até a próxima Abraço Amoridor Tchau